Silêncio! Silêncio! Deixe-me ver! Deixe-me ver! Deixe-me ver! Tenho que fazer silêncio. Por o chão! Tem que voar! Está se mexendo! Não, não, não! Tem uma clareira à frente. O Lins testou umas bombas lá para cobrir nossa saída, encontrar esse desgraçado e acabar com ele. Você tem que armá-las. A gente atrai-los. Quem? Eu e você. Beleza. Tá, tá. Vamos. Vamos lá. Posso falar com você um instante? Que história é essa de nós? Ele vem pra sempre, Coyle. Fica calmo aí. Acalmar? Eu me acalmar? Tá, beleza. Valeu. Coyle. 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 Aí, seu cusão! O que deu em você? É uma chance de você sobreviver. Vai, deixe comigo. Foi a maior burrice que eu já ouvi. Vem pegar a gente, seu babaca! Contato! Aliênígena! Contato! Contato! Aliênígena! Contato! Aliênígena! Contato! Obrigado.